E a gente tá de volta com a Multicanal, com o Tadeu Aguiar, que é apresentador do Multishow da Multicanal. Pode assistir de sábado e domingo, que horas mesmo? Às 15 horas. Às 15 horas. Super simpático, o programa que você vai adorar. Vamos falar muito sobre ele depois. Olha, a Multicanal a gente continua na família, na casa da família da Soraya e do Edson, com essa moçada toda. Agora, se é que a gente queria falar, a gente já falou de todos os canais, né? Aliás, parece que hoje foi fofoque, não parece? Você viu aqui, você viu aqui o documentário, você viu, não, porque são 44 canais, é assunto que não acaba. Agora, Edson, qual o canal que você, assim, não dá pra você não ligar? Esporte TV. Esporte TV? Esporte TV é um dos canais de esportes da Multicanal. Porque o Multicanal tem Esporte TV, tem o ESPN, que é a mais famosa, tem 24 horas por dia de esportes, os mais variados dos esportes. E também tem, sabe o quê? Adivinha? Pros amantes do joque, hein? TV Jockey. TV Jockey. Gente, olha, amantes do Tuf, gente, você que é alucinado pro poeiro de cavalo, até a TV Jockey tem pra você no Multicanal. Então, assim, não falta nada, tem pra todo mundo. Agora, o Edson Júnior adora o quê? A Esporte TV também, que passa todos os tipos de esportes. Com futebol de campo, todos os estaduais, de todas as cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, de Minas também. E passa futebol de salão, vôlei, basquete, handball, passa todos os tipos de esportes. E é 24 horas por dia? 24 horas. Imagina você assistir esportes 24 horas por dia, sentado no sofá da sua casa, confortável, sem um monte de jeito em cima. Sem aquele medo de ir pro estádio. Com um saco de pipoca, com um refrigerante, com os coisas. Oh, vida porra. O que fazer melhor que isso, gente? Quanto que a gente vai querer? Pagando o quê? Pagando o quê, gente? 10 prestações de R$ 11,80 pra fazer uma assinatura. Olha só, é muito barato, né? Eu não me conforo. Já era barato, agora imagina ele pagar isso em 10 vezes. R$ 11,80 por mês. Gente, isso é uma merreca que eu nem sei como dizer pra você, se não comprar nada com esse dinheiro. Agora, a partir de R$ 32,00 por mês. R$ 32,00 também? Também não é nada, né, gente? Não é nada muito barato. E sabe o que é? Que o custo-benefício é tão fantástico, gente, você vai gastar tão pouco pra ter tanto retorno, né? Com muita qualidade, porque você tem os canais de televisão, muitos canais, né? Com qualidade, quer dizer, sem interferência, sem ruído. Sem precisar de antena. Eu trabalho em televisão há muito tempo e sei o que é isso, né? E você também trabalha em televisão há muito tempo. E eu fiquei realmente impressionado. Tá chegando agora em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eu adorei, quer dizer, eu acho o Multicanal massa. Não dá pra viver sem você ter uma TV à casa. Não dá, é impossível. Põe isso na sua cabeça. Olha, é como se só você, nesse momento, estivesse sem a Multicanal. Liga e assina, tá bom? 541-04-00. 541-04-00. E nessa semana, tem presente, Tadeu? Nessa semana tem presente. É a bola que tá lá com a Rebeca. Quem assinar, ganha a bola do Multicanal. Olha que maravilha, gente. Aí é só assistir SPN, assistir Esporte TV, e aí pega a sua bola. Não é pra ligar pra cá, não. É pra ligar pro Multicanal. Tem gente ligando pra cá, pensando que aqui é pra assinar, gente. Não é aqui, não. É lá no 541-04-00. É só ligar, vai, liga agora, já, vai.